A gente já vai pra notícia, mas deixa eu te dar um recado aqui antes da Insider. Essa marca de roupas que eu uso aqui, essa daqui é a Tech T-Shirt, né? Eu sempre falo dela aqui, mas hoje eu não vou falar sobre ela não. Eu não sei se você sabe, mas a Insider começou com roupas de baixo. Era uma camisa como essa daqui, ó, talvez você já até tenha visto, que é uma undershirt, ou seja, é uma camisa que vai embaixo da camisa. Ela é um tecido bem fininho e tem uma dupla camada de tecido tecnológico aqui na região das axilas. Ou seja, você que tem que trabalhar de roupa social, ou então quando você vai fazer uma viagem, principalmente de avião, que vai apertadinho e passa calor. Então é legal você ter uma camisa dessa aqui embaixo da sua camisa, porque ela tem essa dupla camada aqui, como eu falei. Ela é altamente respirável, ela absorve o suor e evapora ele muito rapidamente. É anti-odor também, assim como a Tech T-Shirt. Então a intenção de ter uma dessa daqui por baixo da sua camisa normal é não deixar fazer a pizza embaixo do braço, entendeu? Não ficar aquela coisa desagradável. Ela vai puxar aqui o suor e vai também evaporar ele rapidinho, sem que você fique com aparência ruim ou então se sentindo mal por estar suado. A Insider começou com esse tipo de produto aqui e depois evoluiu para Tech T-Shirts. Aí tem calças também, tem shorts, tem meias tecnológicas, tem roupas para mulheres com diversos cortes, diversos modelos, cores, tamanhos. Eu sempre uso a preta aqui, mas você pode crer que lá no site você vai encontrar branca, amarela, verde, azul. Tem várias Tech T-Shirts de cores diferentes e eu indico fortemente que você tenha uma dessa daqui também no seu guarda-roupa ou até mais de uma, especialmente se você trabalha com terno e gravata, por exemplo, porque vai te ajudar bastante a não ficar com aquelas pizzas embaixo do braço ou até com manchas de suor. Utilize o cupom FABIO12 lá na Insider Store, o link está aqui na descrição do vídeo e você vai ter 12% de desconto em qualquer peça na loja inteira, não só na Undershirt aqui que eu estou mostrando, mas em qualquer peça, inclusive na Tech T-Shirt ou qualquer outra peça lá, inclusive femininas também. Então utilize FABIO12 e o link para a loja está aqui na descrição do vídeo. Aproveite. A história do Subway é o seguinte, algumas pessoas começaram a me mandar que o molho cebola agridoce, que é o molho vegano mais clássico do Subway, foi o primeiro que a gente descobriu que era vegano e começou a publicar a respeito, ele não é mais vegano. As pessoas me mandaram isso e eu fiquei pensando, mas será? Por que eles iam fazer isso, não é verdade? E aí eu fui até uma loja do Subway e realmente não tem mais um molho cebola agridoce. A atendente me disse que eles estavam aguardando chegar um cebola agridoce teriyaki, que é um molho diferente, como se fosse misturado um cebola agridoce com um molho teriyaki. E aí esse molho novo, então, não seria vegano. Eu entrei em contato com o Subway e, de fato, eles me responderam que esse novo molho cebola agridoce não é vegano. Então, afinal de contas, qual molho é vegano lá no Subway? O molho de churrasco, ou seja, barbecue, que antigamente não era vegano, hoje em dia é vegano. Tanto que se você vai lá e come o Subveg, que é aquele sanduíche que existiu ano retrasado, eu acho, depois tiraram, colocaram aquele frango vegetal teriyaki, que era a opção de sanduíche vegano na rede, e aí ninguém gostou. Basicamente foi isso. As pessoas começaram a pedir de volta o Subveg, que é aquele que tem uns hamburguinhos e tem também aquele queijo cheddar vegano maravilhoso. E aí eles realmente voltaram com esse sanduíche e é o que está rolando agora de opção vegana. E na descrição desse sanduíche, se você for olhar, a receita original dele é a seguinte, pão italiano branco, aliás, fica a dica aqui, se você não ouviu falar isso ainda, o pão italiano branco, hoje em 2024 e também em 2023, é o único pão que é vegano lá no Subway. Ah, o pão integral, não sei o quê? Não, nenhum pão é vegano lá no Subway, exceto o italiano branco, tá bom? Então, se por acaso você quiser fazer uma mudança no seu sanduíche e tal, saiba que o italiano branco é o único vegano. E aí tem a proteína de vegetais, que são os hamburguinhos ali, o cheddar vegano, molho barbecue, que é o molho churrasco e também vegetais. Então essa é a receita original do Subveg. Se você quiser fazer uma outra receita lá, eu acredito que hoje em dia eles nem façam essas mudanças. Antigamente fazia e aí é meio estranho, né? Porque alguém poderia pedir um Subveg e acrescentar bacon, por exemplo. Eu não sei se hoje em dia pode. Não faz o menor sentido, mas ficaria estranho ali com o selo, né? Que é vegano e tal. Basicamente, então, pra resumir, se você chegar numa loja do Subway e pedir o Subveg na receita original, ele já vai vir vegano, não tem problema nenhum. Vai vir aquele queijo cremoso, que é um cheddar que é 100% vegetal. Vão vir também as carnes vegetais, os vegetais em si, o pão italiano branco, que já faz parte da receita original, e esse molho barbecue. Então não é mais possível um vegano consumir o molho cebola agridoce, porque ele não é mais vegano. Recapitulando aqui, essa informação foi confirmada por mim com o Subway, tá bom? Não tem mais cebola agridoce vegano. E a loja tá bem sinalizada. Se você prestar atenção lá, tem lá sinalizado o que é vegano e o que não é. Se você não quiser pedir a receita original do Subveg, de repente quiser montar aquele antigo que ainda tá no cardápio, que se chama vegetariano, que vai queijo, mas você pode pedir pra fazer sem queijo, por exemplo, só o pão e vegetais, dá também, e aí lá você consegue ver qual o molho que é vegano e qual que não é. Se não tiver sinalizado por qualquer motivo, né, afinal de contas são muitas lojas, então vai no barbecue, o molho churrasco, que esse é vegano, apesar da ironia de ser um molho de churrasco, mas esse aí é vegano. Curta o vídeo, inscreva-se aqui no canal, e em breve eu volto. Um grande abraço, tchau!